Chegou o momento do programa Fisioforma em que você participa com a gente. Se você tem alguma dúvida sobre estética, é só escrever o seu e-mail que a doutora Luciana responde aqui no programa. Hoje quem escreveu para fisioforma.com.br foi a Camila. Ela diz assim, sou magra e tenho bastante estrias. Elas eram avermelhadas e agora são brancas. Gostaria de saber se é normal pessoas magras terem estrias e qual o melhor tratamento que posso fazer para eliminá-las. É super normal pessoa magra ter estria. Isso ocorre devido a uma tendência do seu organismo. Você tem uma predisposição genética ao rompimento das estrias. Mesmo que você não engorde ou emagreça e tenha esse mecanismo de trauma que causa também o rompimento das estrias, é muito comum você desenvolvê-las também por crescimento rápido e seu organismo não acompanhar se você possuir essa fragilidade e ter o rompimento das fibras. Existem métodos que são muito eficazes para o tratamento de minimizar as suas estrias, que é no caso o peeling de cristal, que é uma técnica ablativa que a gente faz, um lixamento gradativo da sua pele e promove uma regeneração das fibras de colágeno e elastina. Porém, nenhum método vai deixar a pele íntegra, como se nada tivesse acontecido. Todos os métodos, até os mais modernos, vão minimizar o produto.